Vem dançar, meu irmão, vem bailar com gente Vem dançar, meu irmão, vem bailar com gente Põe o meu danço a boca, vai a minha dança, meu irmão, não pode dormir, não, não vai me esperar Eu vou dançar, meu danço a dança, eu quero te amar, só um pouquinho de amor, isso é dia de vencer Vem dançar, meu irmão, vem bailar com gente Vem dançar, meu irmão, vem bailar com gente Vem dançar, meu irmão, vem bailar com gente Isso! Vem dançar, meu irmão, vem bailar com gente Vem dançar, meu irmão, vem bailar com gente Só o meu danço a boca, nossa minha boca louca Pelo reciclo da minha boca, meu irmão, vem bailar com gente Em gentlemen, eu quero te amar, só um pouquinho de amor, isso é dia de vencer Eu dico o meu danço, eu quero te amar, meu irmão, vem bailar com gente Vem dançar, meu irmão, vem bailar com gente Vem dançar, menino, vim bailar com gente Põe o nome da sua boca, ela não só pensa louca O amor que dorme que toca, meu amor pode se bailar E não vou começar a dançar, e eu quero te amar Sua boquinha, o amor, eu te vi o que vem e sei Vem dançar, menino, vim bailar com gente 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 Obrigado.